Salve, salve galera, Games Rulis e Ouvini de volta, e como prometido, toda sexta-feira, às 19h, no horário de Brasília, é dia de Saga Crono aqui no canal. Antes de irmos pro assunto principal do vídeo, aqueles avisos de sempre. Like aí no início pra gente bater a nossa meta de mil likes. Me sigam em todas essas redes sociais, os links delas estão aí na descrição. E o mais importante de tudo, se você quiser incentivar que esse conteúdo raro e de qualidade continue aparecendo no YouTube Brasil, faça uma contribuição bem maneirinha lá no Padrim, beleza? Se vocês ajudarem, com certeza esse conteúdo pode ser ainda melhorado e pode aparecer com mais frequência. Então, se você pode ajudar, não perde tempo. Certinho? Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de uma coisa que sempre me intrigou, e por incrível que pareça, existem teorias a respeito disso. Que é o seguinte, como é que o garotinho Janus, após ser enviado para o futuro no ano de 600 AD e crescer se tornando o Magus, ficou com uma aparência tão diferente? Quando criança, ele parecia ser bastante humano, e quando ele ficou adulto, ele ficou com uma aparência bem mais monstruosa, lembrando bastante, na minha opinião, um elfo negro ou coisa do tipo. Bom, é exatamente sobre isso que discutiremos nesse vídeo. E um último aviso importante, antes da gente começar, é que eu recomendo muito que vocês tenham assistido pelo menos ao vídeo da história completa de Knotrigger, que eu fiz aqui no canal, porque muitas informações que eu vou retomar aqui já foram explicadas lá e eu não vou repetir de novo. Beleza? Então é isso aí. A primeira teoria que fala a respeito dessa mudança drástica na aparência de Magus desde sua infância até sua vida adulta, fala que existe a possibilidade que Magus, de alguma forma artificial, fez as suas orelhas ficarem pontudas, justamente para ele se diferenciar dos humanos, já que lá em 600 AD, ele estava claramente lutando ao lado dos Mystics. Inclusive, ele era quem estava liderando os Mystics. Quando criança, Janus era claramente muito inteligente, e também era aquele tipo de pessoa que acreditava que poderia conseguir tudo o que quisesse. No entanto, apesar disso aí, ele provavelmente não tinha muito mais que 10 anos de idade, quando rolou o desastre lá no Ocean Palace, que fez com que ele fosse parar no futuro. E isso, muito provavelmente, acabou tornando ele uma pessoa emocionalmente perturbada. Se você adicionar essa perturbação dele aí, com o fato dele ser bastante inteligente e poderoso magicamente, já que as pessoas do reino de Zeo foram as primeiras e as únicas a conseguir utilizar mágica, fora o fato dele ser um pouco mimado também por pertencer à família real, não é surpresa nenhuma que ao chegar em 600 AD, ele faria qualquer tipo de coisa para conseguir se vingar de Lavos. Logo que ele chegou na Idade Média e percebeu como andava a situação por lá, ele viu que os Mystics não só o manteriam seguro, mas também poderiam oferecê-lo todos os tipos de recursos para ele conseguir a sua vingança. Mas como é que ele iria conseguir se aliar aos Mystics se ele era um humano e era justamente contra os humanos que os Mystics estavam guerreando? Bom, é aí que tá. De acordo com essa teoria, Magus precisaria se disfarçar, e para ele valeria bastante a pena fazer esse disfarce, pois provavelmente ele conseguiria tudo o que queria se ele se mostrasse ser de uma raça diferente dos odiados humanos. Muito provavelmente foi só por causa desse disfarce que Magus conseguiu se tornar o líder dos Mystics. Se ele simplesmente fosse um humano, digamos assim, traidor, essa teoria acredita que ele não teria chegado onde chegou. Peraí, Vini, você tá me dizendo que essa teoria acredita que esse visual do Magus que a gente mais vê durante o jogo é meio que uma fantasia dele, ele tá, tipo, totalmente disfarçado com uma outra roupa, com maquiagem, máscara, esse tipo de coisa? Sim e não. Existe realmente essa cogitação de que Magus usa maquiagem, ele usa máscara, a orelha dele, digamos assim, não seja real, rolou, tipo, uma operação pra ela ficar mais pontuda e tudo mais. Porém, esse não é o foco principal da teoria. O foco principal dela é que a aparência que a gente mais vê do Magus é um disfarce e não a aparência real dele. Pode ser esse disfarce, digamos assim, artificial, mas pode ser também que seja um disfarce mágico, o que, na minha opinião, faz bem mais sentido. Convenhamos, né, galera? Imagina o Magus, pra manter aquele tom de pele pálido dele o tempo inteiro, ter que ficar retocando a base, ficar retocando a maquiagem e tudo mais. Fora que, mano, onde que ele foi arrumar um lugar pra fazer uma operação de orelha? Não faria sentido nenhum. Além disso, a cor dos olhos dele também muda. Quando ele é criança, é uma cor meio esverdeada. Quando ele fica adulto, eles ficam avermelhados. Se ele tivesse disfarçado artificialmente, ele teria que estar usando lente de contato, o que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Eu realmente não acho impossível esse visual do Magus, que a gente mais vê, ser um disfarce. Ele pode, sim, ter uma aparência, digamos, verdadeira, diferente dessa aí, porém, por ele ser um grande usuário de mágica e do seu elemento natural ser a sombra, né, seu elemento da escuridão, seria muito plausível ele usar todo esse poder dele em si mesmo pra assumir uma forma mais monstruosa, que é mais parecida com a dos místicos, e então conseguir, assim, todos os recursos necessários pra ele ter a sua vingança contra o Lavas e tudo mais. Beleza? Por fim, existe uma segunda teoria, bem mais curta do que essa, mas talvez que faça mais sentido, que é a seguinte. Quando o Magus, ou melhor, quando o Janus chegou em 600 AD, ele, logo de cara, foi encontrado pelo Ozzy, que foi quem o criou boa parte de sua vida. Muito provavelmente, Ozzy o criou nos confins mais escuros e tenebrosos de sua fortaleza, ensinando a ele, provavelmente, a despertar as artes mágicas mais profanas e negras, e toda essa experiência aí acabou, de alguma forma, trazendo consequências para a aparência física dele. Fez com que as suas orelhas ficassem pontudas, fez com que os seus olhos mudassem uma cor mais avermelhada, e também fez com que sua pele ficasse extremamente pálida. Algo que faz bastante sentido, já que por boa parte da sua vida, ele nem deve ter pegado muito sol. Beleza? Eu, sinceramente, galera, acho que pode ser as duas teorias. Eu vejo bastante sentido nas duas, apesar de eu achar essa segunda um pouquinho mais coerente. Porém, eu não descarto totalmente que a aparência adulta de Magus seja um disfarce mágico para ele conseguir se aliar aos Mystics e conseguir todos os recursos para derrotar o Lavos. Afinal de contas, existe uma sidequest do Magus em que ele trai Ozzy e companhia se juntando à turminha do Crono. Então, não é completamente impossível que boa parte da sua vida ele tenha meio que usado os Mystics para conseguir o que queria. Beleza? Mas agora eu quero saber de vocês. Qual dessas duas teorias você acha mais correta? E se você tem alguma outra teoria, deixa aí nos comentários, porque o enriquecimento desse conteúdo sempre é bem-vindo. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. ainda bem que eu consegui trazer esse vídeo a tempo, mas mesmo assim, não vou deixar de desejar para vocês um Feliz Natal, um bom Ano Novo, e a única coisa que eu vou pedir em troca disso é o seu like e o seu compartilhamento. Beleza? Dê uma forcinha aí para ajudar esse canal a ficar grande e fazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Tranquilão? Me sigam em todas essas redes sociais que estão aí na tela, os links delas estão na descrição. E se por algum acaso você quiser colaborar com os projetos mais trabalhados do canal, o link do Padrim também está na descrição. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, galera. E na sexta que vem tem mais conteúdo de Crotrigger. Beleza? Eu vou ficando por aqui e é nóis. Muito obrigado por tudo e fui! Ui!